Bom dia! A palavra do Senhor em Hebreus 4, 14 nos diz Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão de fé. Queridos, todo ser humano tem algum tipo de crença, algum tipo de fé. A questão não é ter fé ou não ter fé, mas no que ter fé, no que acreditar. Nós acreditamos em Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Intercessor, nosso Rei Vindouro, nossa única fonte de esperança e certeza de uma manhã, sem a dor e o sofrimento. Há um pensamento que diz assim, lutar sempre, cair algumas vezes, desistir jamais. Mantenha-se, fique firme, persevere, porque em breve aquele que prometeu vir, virá, voltará. E com ele reinaremos eternamente. Um grande e forte abraço.